Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, dado o meu estado um delta mais deplorável hoje, eu escolhi uma análise mais tranquila de fazer, uma análise que dá para passar rapidinho, só para não perder a chance de colocar mais uma análise no canal e também não me desgastar demais, a gente tem a Cirela com construção civil, conhecida pela alta renda, mas também com média renda e minha casa, minha vida, os resultados positivos, a operação vem um cenário mais pressionado, a operação sempre é super conservadora, então é algo que eu vejo como bem positivo, esse cenário mais pressionado deve gerar um aumento na alavancagem, no futuro próximo, hoje muito baixo, então não é propriamente um problema, gosto da noção e do conservadorismo da gestão, especialmente quando eles sabem onde estão entrando, então é bem comentado de, olha, o cenário está pressionado, devemos ter um aumento na alavancagem, e por aí vai, está o preço do ativo extremamente descontado nesse momento ainda mais, pelo efeito do pânico gerado por eventos políticos. O do deles é esse básico, lançamentos na tela, abertura por segmento de geografia, excluindo permutas com crescimento tanto year and year quanto quarter on quarter, na sequência vendas, abertura também por segmento de geografia, excluindo permutas com forte crescimento tanto year and year quanto quarter on quarter, tanto quanto o mesmo período do ano passado, quanto contra o período anterior, segundo trimestre de 2022, vendas sobre ofertas com evolução versus o período anterior, forte venda da safra atual em 41%, se não me engano, estoques totais crescendo devido novamente ao forte nível de lançamentos do trimestre, então a operação enquanto não sentir resistência vai aumentando em lançamentos, e o estoque pronto com forte aumento pelas entregas mais robustas desse trimestre, a venda de estoque pronto mais forte que no trimestre anterior, mas ainda assim um forte aumento pela entrega bem agressiva como a gente pode ver ali. A receita líquida com crescimento year and year e quarter on quarter, então versus o mesmo período do ano passado e versus o trimestre anterior, a margem bruta hoje em 33,9% com melhoria versus o mesmo período do ano passado, desculpa, versus o período anterior e é um delta redução versus o mesmo período do ano passado, o lucro líquido com crescimento year and year e quase dobrando o quarter on quarter. Então não dá para dizer que é propriamente um resultado negativo, é algo aí que a gente vê como bem positivo, a alavancagem controlada com caixa enorme, com o dia da empresa espera ou aumenta aqui na alavancagem, está preparada para ir de acordo, então não é propriamente algo que me preocupe. A leve geração de caixa no trimestre em 5 milhões, eu digo leve porque é aquele não recorrente de 183 milhões, se não me engano, é a venda de uma parcela pequena da participação que eles têm na Cury. A minha posição está aqui do lado, eu estou tranquilo com a operação, preço agora mais ainda super descontado, resultado positivo sobre resultado positivo, o período de inflação em juros, o delta pressionado aí no setor, mas ainda assim rodando super bem, como a gente pode ver pela operação financeira aqui pelas vendas e por aí vai, está bem posicionada para continuar performando, mesmo com o cenário menos positivo, então não vejo sentido para esse preço descontado agressivamente. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá te dando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com o melhor detalhe, um grande beijo a todo mundo e até amanhã, no movimento da semana, amanhã deve estar consideravelmente melhor e a gente volta em um ritmo mais pesado. Valeu galera, beijão!